Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo no canal e hoje eu estou mais uma vez aqui filmando a coleção do meu amigo Werner, tinha muito tempo que eu não vim aqui e ele está com muita novidade, então eu vou estar filmando a coleção dele aqui para vocês tem uma com carúnculas aqui, eu não sei qual é, essa aqui eu acho que é uma diminuta olha essa que lindeza gente, eu vou fazer dois vídeos, porque a coleção dele é muito grande olha que lindeza gente, olha esse que diferente, cristata olha que linda essa colônia gente, olha que linda muita coisa gente, esse aqui é o sambate essa aqui, deixa eu ver subsesse, essa aqui olha essa que linda gente tá chovendo aqui tá, olha que linda essa de duas cabeças essa é o Lu Madiba olha que lindas gente muito lindas olha, não vou falar nome gente, porque realmente eu não sei nome de tudo, tá sei que essa aqui é Silver Star como ele tem muita planta olha essa que linda, eu não sei se é Xerhal Yance ou é Beatrice ele tá trabalhando, a mulher dele também olha gente, esse lado que lindeza as verruguentas olha gente, é cada planta linda, olha isso olha, olha gente, que coisa, sonho de consumo olha essa Afterglow, que linda aqui tem umas gigantes uma cristata linda aqui outra cristata linda olha isso gente, que coisa linda aqui gente, ó línguas olha essa, eu acho que é Olivia essa eu já mostrei uma outra vez que eu vi aqui olha aqui, olha não conheço muitas que eu não conheço gente, olha olha que linda, com carúnculas também olha essa que lindeza gente bem rulosa olha a coloração dessa planta um cacto maravilhoso mais equeveria com carúnculas ali gente como sempre, né a gente fica muito sem saber o que comprar quando a gente vem aqui olha isso gente ó que coisa diferente, né essa é uma parte da coleção dele essa aqui, ó cheveria eu não sei se é felipa ou felpa olha que lindeza gente essa aqui bem linda e essa aqui tá com hastes florais, ó olha essa gastéria vai focar peraí isso, focou olha essa olha essa agave patinha de urso variegata gente olha que fofura olha bem branquinha essa aqui também gente olha que lindeza olha essa com flores gente linda gente olha esse aqui é roxinho esse aqui também é bem a coloração bem acentuada olha esse que lindo deixa eu mostrar aquela bancada de lá aqui tem muita gigante com carúnculas cante tixiflora fantástica essa eu não conheço linda gente olha as folhas dela são bem durinhas mais uma aqui bem rulosa as plantas são gigantescas tá gente pra vocês terem ideia ó tamanho da minha mão ó com carúnculas também olha isso exagero rala em casa albitan variegata olha essa que eu acho linda olha isso maravilhosa muitas plantas rolosas vou filmar esse lado depois eu filmo de lá deixa eu ver essa aqui línguas essa aqui deixa eu ver com carúnculas também barão bold tá chovendo bastante eu vou passar pro outro lado aqui pro lado de lá tem mais plantas com carúnculas perna